Oi, oi pessoal! Como é que vocês estão? Muito bem-vindos a este espacinho aqui. Eu sou a Flávia de Mel e hoje eu vim trazer para vocês um penteado para cabelo cacheado. Vocês já tiveram vontade de ter franja? Imagino que sim. Muitas vezes a gente tem vontade, mas não tem coragem, porque vai que se arrepende, vai que depois não quer mais, vai que enjoa. Então, enfim, hoje eu vou ensinar para vocês um tutorial de uma franja fake e ela é facinho de fazer e ó, fica super original, fica super parecendo que é de verdade. É um penteado super estiloso e muito versátil, mostra que nosso cabelo dá para fazer muitas coisas. Tem gente que fala assim que cabelo cacheado não tem muito o que fazer, apenas finalizar. Imagina, gente, é o universo de penteados que dá para fazer nos nossos cachinhos. Este canal é pet friendly, então lembre-se disso, quando vocês ouviram o meu cachorro latindo atrás. Gente, ele late sempre quando eu abro a câmera, é incrível, parece que sabe o momento. São dois. Antes de começar, deixa eu mostrar para vocês como o meu cabelo está hoje. Eu estou em um processo de day after e eu gosto, particularmente eu gosto muito dos day afters por conta do volume. Ele fica muito maior e é quando eu prefiro fazer os penteados. Acho que aí dá para aproveitar várias fases do cabelo. O cabelo finalizado, o cabelo mais baixinho, no segundo dia ele mais armado, no terceiro dia ele bem grandão. E é assim que eu amo, eu amo o cabelo no day after. Bom, chega de papo e vamos começar. No final desse vídeo eu vou mostrar qual rotina capilar eu fiz no meu cabelo para deixar esses cachinhos maravilhosos que vocês estão vendo. Bom, eu começo dividindo a parte da frente do meu cabelo. Não me preocupo se vai ficar certinho, se vai ficar uma divisão perfeita. Apenas separo a parte da frente e amarro com um elastiquinho. Eu usei um elastiquinho meio pequenininho, preto, para não aparecer. Para umidificar um pouco o meu cabelo, eu usei o spray térmico Tô de Cacho Day After. Esse spray renova a formatação dos cachos, devolve o brilho, promove revitalização e garante proteção térmica. Ou seja, você pode usar o difusor se quiser. Sua fórmula contém óleo de abacate e panthenol. Os dois juntos promovem ação extra-condicionante e antifreeze. Revitalização e formatação dos cachos. E aqui eu começo com a parte mais importante, que é a parte de dar forma à nossa franjinha. Com a ajuda de um grampo, eu vou separando meu cabelo e prendendo ele na parte de cima. Se a lateral ficar mais soltinha, não tem problema. É só ajeitar com o grampinho. Eu escolhi uma cor escura para o grampo, para camuflar mais no meu cabelo, parecer um pouco mais natural. Se o seu cabelo for claro, pega aquele grampo douradinho. E essa sou eu, cacheadíssima e de franja. Vou levantar um pouquinho a câmera aqui para vocês verem melhor. Dá para ser usada de lado também. Nesse caso, teria que puxar um pouquinho mais essa ponta para baixo. E vai ajeitando a parte da frente, deixando do jeitinho que achar melhor. Dá para usar faixa, tiara, lenço. Particularmente, eu gosto muito de deixar ele preso. Acho que quando eu coloco uma presilha, ele fica mais natural e fica muito mais estiloso. Não falei que é facinho de fazer? Ela é ótima para aqueles dias que a gente quer algo diferente, mas também não quer ter muito trabalho. Ótimo para day after. Porque day after é isso, né? Quando a gente não quer muito trabalho, mas quer ficar bem. Eu gosto desses aspectos bagunçadinhos assim, porque aí dá uma coisa mais despojada. Até pelo estilo, ó. Coloquei um brincão, um batonzão vermelho. Então eu vou colocar já já uma jaqueta jeans, aí vai ficar top. Gente, amo. E você, usaria como? Ia preferir ir com o cabelo presinho assim, como eu fiz, ou com o cabelo solto? Fala aqui nos comentários pra gente se você já usou esse truque, se você vai usar e como gostaria de usar. Já adianto que a gente ama ler os comentários de vocês. A gente tá de olho em tudo, hein? E como eu prometi lá no início do vídeo, tá aqui a rotina capilar que eu usei no meu cabelo. A linha escolhida por mim foi a linha que tá no meu top 3, que é da SOS Cachos Coco. Essa linha contém óleo de coco, que é rico em vitaminas e ácido graxos. Fortalece os fios, proporciona brilho radiante nos cabelos e uma maciez extrema. Além do óleo de coco, tem também a manteiga de coco, que é ideal para restaurar o cabelo danificado. Além disso, é um excelente hidratante capilar natural, com uma extrema capacidade de humectação, proporcionando sedosidade, força e brilho extremo aos fios. E ah, o shampoo e condicionador são veganos. Essa linha tem ativador de cachos de 1 litro e também de 300 ml. Creme de pentear de 500 gramas e também de 1 kg. É maravilhoso. Sabe aqueles potões que dá pra família inteira? Pois é, essa linha tem isso. Inclusive, você que tá me assistindo, se você tiver alguma química no seu cabelo, algum processo químico, essa linha é ótima, porque ela tem um poder grande de humectação. Ela é ideal pra cabelo quimicamente tratado. E por hora é só. Eu sou a Flávia de Mel e é um prazer estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima. E aí Tchau, tchau.